E aí Aqui pizza Dois no começo dois no começo mais um Pizza miada Pizza morta E outro começa começa Dudu Dudu contra Remix Dudu tem 14 de vida Boa do mal Caralho do mal Boa caralho Meio buraco Meio buraco Vamos picar Rato Rato moto Rato é nosso Nada rato Rato dois moto Meio buraco Boa Calminha agora Caralho das costas com você Lato Melhor a gente sair jogando aqui Senão a gente vai perder muita info Pode ir É aqui Pai junto agora Calma Calma Vamos começar jogando Cleo 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 Cima tá vindo Calma outro um Calma outro um Calma outro um Calma outro calma Boa E o notebook fritar Tw Essa H&M mata um bombe H&M é boa Mas ele tá com 100 vida né Um x3 Casado agora jogando com a aliança na esquerda Miado 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 Tá com 10 de vida Máximo Ele tá barato Vai passando em usb Sabe que o jogador tá miado Realzinho envolvendo tudo isso Pilar Nekão desconfia do Pilar Que mentira Caralho Nek Deve ter o rei de matar os cara virando cibia Boa porra Vou jogar só assim ó Boa Boa CT CT 4 MF morto MF morto CT morto MF morto CT MF morto MF morto CT MF CT 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 Outra fita né Boa 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 Gorda Gorda MF morto Boa Igreja é meu guys CT 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 pra esquerda CT pra esquerda CT pra esquerda Bombe 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 Tem mais uma Não comeu Não comeu Eu acho Tá morto MF Tá cravado em você Não comeu Caralho Caralho Muito moleque É muito bom Viado Que isso Caralho Vai em cima do xuxa Vai em cima do xuxa Também Em direção a caverna Em direção a caverna O lato leva 2 O lato leva 3 O lato leva 3 O lato leva 4 O lato leva 4 Meu contato Não sai o escuro Não sai o escuro Escuro pra direita Escuro pra direita Não saiu Fecha 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 Não saiu Fechei a eletronic Boa Sabia mano Thal morreu Eu tenho flecha Me poderia levar pra � E eu activate Vamos sair pro botão Ok Uhum 2 3 Tô morto Eu tenho kit Eu tenho kit KNW Forrest a säger Morra enda Morra te morto Vai desarmar Mais que costuma Tem o kit amos 2 ou 1, supa. Dupla? 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 Passarela? 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 Bomb? Dupla? Nice! Boa, porra! Nice, caralho! Cara, pode se matar o céu, tá? Tô pronto. Vou tacar a gap lá, Dudu. Só peguei. Matou o alp. Matou o alp. Fazer um barulho de rato, fazer um barulho de rato. Espera um pouco, Lachim. Daqui a pouco cês smoke, tem smokeado no começo. 20 segundos, tá? Eu tenho a flash. Eu só vou ter a flash vazio, pode ser? Aham. Tá real não, vou improvisar uma por cima. Smokei. Só peguei a flash por cima. Quebrado. Quebrei. Banguei, uma por cima. Volta, guys, calma. Vem, 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 vem. Pode ir, pode ir. O round aí. O round aí. Laranja, laranja. Vem nele aí, passa o lanche. Calma, 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 calma. A gente vem! Boa! Rampa. Come, come, come sad, come sad. Calma. Dois bomb, dois bomb. Não tá, não tá. Off, off. Fechei, fechei lato. Xuxa, tu meu contato. Fecha, guys, fecha, guys. Meu contato. Eu não tô contato. Nice! Boa, guys. Nice, caralho. Vocês vão tirando na mira. Quando cês fingirem, eu flash não pra vocês. Que normal. 2x6. Pede vocês a flash. Calma. Tô com vocês. Tem. Tô perto. Pode pagar. Joguei uma. Joguei outra. Joguei outra. Sombra. Chegando somando. Chegando somando alguém. Sombra! Peru, Peru, Peru! Morto. Bota a costas. Paredão morto. Bota a costas. Bota a costas. Bota a costas. Boa! Línda. Rampa queimada. Pode ter mais um Rapa. Pode ter mais um Rapa. Terei Tetris. Calma, eu vou entrar em escuro. Marotei. Escuro morto. Pega o Pek rei. Chuxa chatinha. Pega o Pek rei. Era o último. Tem mais um. Tem mais um B. Com calma. Com calma, guys. Ó, ele entrou em escuro. Ele entrou em escuro. Mira Tetris pra mim. Tô mirando. Tetris morto. Escuro é meu. Esse cara é o último da B. Nice! Boa, porra! Mas, caralho! Boa! Boa, porra! Ururu. Porta. Tem morto. Escuro. O meio é o PPMF. Tá bom. E agora é 3x4. Igrejas no QCT. Vai jogar no Tetris. Jogar. MF vários. Igrejas no QCT. Igrejas no QCT. Espaço correndo. Gorda. Espaço escuro. Certo. Certo. Default outro. Tetris. 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 MF. Sem colete. Corre o começo lá. Vou do começo. Pode clicar. Ele tá sem colete. Tira no peito. Não clicou. Ué, pra mim clicou. Ué, pra mim clicou. Vai no peito. Ué! Ué! Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Ué, 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 ué. Caralho! Tô com você, Lata. Os caras apagar, você vira. Eu viro? Tá. 1,4. Eu tô com a rotação. Tô fazendo barulho. Você vai na volta. Cuidado, meio. Cuidado, meio. Nada, né? Um, dois, três. Curou. Cuidado, Lata. Pode somar o B. Boota, tô muito cego. Tá azado o Paulo. Bota o Catiro. Bota o Catiro que tá azado. Tem baloto. Vamos pra A. Bota o Catiro. É o C4, velho. C4 aqui. Eles vão jogar pra cá. Tem que parar a mira, Bertinho? Só faz de B. Parei, parei. Tô vendo pra cá. Tô descobrindo aqui. Tô fazendo o B. Pegou rampa pra jogar. Pegou no escuro. Vai vir rampa. Tem um B aqui. 3 segundos, Sete. Mano. 2 rampa. 2 rampa. Tô chegando pra você aí. Arranço, mano. Neto meado. Bomb. Ficou. Vou fazer HE no Bomb. Fiz HE. Tem o flash pra você. Vou fechar pra você picar. Fechei pra você picar. Tem o miado, guys. O que é Tão Boooooooon. O que é Tão Booooom? Acelerou embaixo, guys. Guarde o que você deu. Dupla morto. Boa. Combi. Eu vou descer dupla, eu vou descer dupla. Combi. 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 Dois atrás do Bomb. Mais um atrás do Bomb. Dupla morto. Boa. Esse vai tá na cama. Esquerda da rampa é meu, vira minha direita. Direita é meu! 1, 2, 3 e... Bob? Oh, morto. Corta a direita. Casa, casa! C4 tá aí embaixo. C4 tá aí embaixo. C4 tá aí embaixo. 2x1. É o rampa. Vou plantar pro Cat. Eu descubro, tá? Carcat. Noiiiis! Caralho! Caralho! Boa, boa porra. Central. Morto do QNs. Mais um morto. Mais um morto. Mais um morto. Mais um morto. 2x1. Batei. Ele pode comer bomb. Cuidado. C4 também. C4. 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 Vai. C4. C1. C1. Mato 2. J1. Um 3D. O D0. A si. Tá vivo ainda? 3D agora. Bananade. Bom baruchão. Nice! Boa Nex, caralho! Boa Nex, amassou, caralho! Boa Nex, amassou, caralho! Boa Nex, amassou, caralho! Boa Nex, amassou, caralho! Comendo aqui! Uma dupla! Botei tudo, rei! Tem flash, tem! Prepara a flash dupla para nós, vem! Não tá fazendo nada! Botou o bebê! Botou o bebê! Vai beber vocês dois, o Lato vai dupla! Lato, vamo o vidrio e vocês já! Vem Sad com nós! Bob 1! Peguei, não vi! Bob morreu! Não tá Batman! Vitrio, Vitrio! Defoza, Defoza! Boa, bom retei! Dois CT, dois CT! Matei um, mais um! Crava a rampa! Tapa morta! Boa! Boa qual é? Vou curar pela direita! Vai! Altar! Vou curar pela direita! Falta! Só chega plantando! Pantou o tempo! Pantou o tempo! Pantou o tempo! Vira o buraco? Viado! Não Tá, tá Agora tá mirando buraco Agora buraco é meu Ué, porra Tem mole, sede Voltou a porta, porta Tá eu, não sei Buraco é meu Buraco Ué, porta Bomb, bomb, bomb Tá pro CC4 Ele tem tempo, ele tem defuso, ele tem 5 e 7 Nice, caralho Boa 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 Boa